O ano de 2016 está começando com novidades no setor automotivo. Mesmo em momentos de dificuldades econômicas do país, a Nissan anunciou o lançamento de mais um veículo no Brasil. Vamos conferir juntos. O presidente e CEO da Nissan, Carlos Ghosn, fez no Rio de Janeiro um importante anúncio. Acompanhe os detalhes. Obrigado a todos pela presença. Este é um lugar especial para mim, é uma região muito importante para a nossa companhia, para a Nissan. Estabelecemos uma fábrica Estado de Arte, em Resende, que representa um investimento de 2,6 bilhões de reais. E criamos 1.500 empregos locais. Enquanto continuamos a consolidar a região da América Latina, o Brasil permanece, evidentemente, uma peça fundamental na estratégia da Nissan. Portanto, pode esperar que nosso comprometimento com o Brasil se manterá forte. Plantamos raízes profundas aqui e a presença da Nissan neste mercado continuará a crescer. Em 2014, revelamos o carro-conceito Kicks. Ele foi altamente aclamado, um reflexo do fato de que o Kicks Concept foi inspirado no Brasil, na sua cultura distinta e consumidores únicos. Ele foi o carro-conceito número 1 entre os conceitos exibidos em São Paulo em 2014 e foi um sucesso durante o Salão de Automóveis de Buenos Aires, em junho passado. Ficou claro que o Kicks Concept tinha forte potencial em vários mercados. Então, a Nissan passou considerável tempo estudando o segmento de SUVs e crossover compactos nesta região. É um segmento dinâmico no Brasil e na América Latina, mesmo com as condições desafiadoras de hoje, o segmento de SUVs e crossover cresceu 20% no mercado brasileiro em 2015, em comparação com 2014. Hoje, eu confirmo que a Nissan vai produzir um novo veículo inspirado no Kicks Concept de 2014. Ele se chamará Nissan Kicks. Nas próximas semanas e meses, estaremos compartilhando detalhes adicionais sobre o produto. Então, fiquem atentos. Obrigado.